10k nesse Nike Faço tu brota na base Prometo, garota, que eu não te busco tarde Se não tá online No rosto, tu fica, me instiga, sempre fica com tesou Marola, tu green, puxa B Hoje tu não para não Ela quer sempre fumar o meu limão Ice Fica disposta, tranquila, quando a visa bate Hoje cê fica, menina, eu vou satisfazer, vou satisfazer Espero ligar no triste quando anotecer Sabe o que eu gasto bem, sabe o que eu gasto bem É que sempre tem mais um Dentro da blinda dá bem Ela joga, por não parar Vive o que cê quer de mim Ela foca na pus, na cara Gole, macalão, lim Ela joga, por não parar Vive o que cê quer de mim Ela foca na pus, na cara Gole, macalão, lim No rosto, tu fica, me instiga, sempre fica com tesou Marola, tu green, puxa B Hoje tu não para não Ela quer sempre fumar o meu limão Ice Fica disposta, tranquila, quando a visa bate Hoje cê fica, menina, eu vou satisfazer, vou satisfazer Espero ligar no triste quando anotecer Sabe o que eu gasto bem, sabe o que eu gasto bem É que sempre tem mais um Dentro da blinda dá bem Ela joga, por não parar Vive o que cê quer de mim Ela foca na pus, na cara Gole, macalão, lim Ela joga, por não parar Vive o que cê quer de mim Ela foca na pus, na cara Gole, macalão, lim Ela joga, macalão, lim